O que o Mu tá jogando aqui no Brasil é sacanagem, não só no Brasil, na Libertadores, mas estão falando na América do Sul. Na América do Sul o pai tá destruindo e hoje a gente tem que continuar nessa caminhada pra gente começar bem o Brasileirão, cara. A gente vai pegar o Palmeiras já na nossa estreia, depois o Cruzeiro e o Coritiba, são os três jogos iniciais. Depois disso a gente pega o Racing pra fechar os três primeiros jogos da Libertadores e em Libertadores o pai tá craque. São Paulo, levou zero gols, fez sete, levou zero, tá? Eu acho que o único time que não levou gol até agora nos dois primeiros jogos da Libertadores, perfeito. O único time que não levou gol até agora na Libertadores é o Tricas e olha que a gente tem Thiago Volpe no gol. De qualquer modo estou aqui com vocês pra mais esse episódio, vamos que vamos então começar do jeito certo, começar em clássico paulista contra o time do Palmeiras. A gente tá jogando nível ultimate, sempre é bom lembrar isso pra vocês. Mas o Muzão com 29 anos está deitando e a gente vai pegar então Gabra de Luz, Zé Rafael, Dudu, Kennedy, Patrick de Paula, Gabriel Menino. Um timaço, um timaço realmente do time do Palmeiras. Vamos pra cima, então. Tem algo que eu sei, cara, é o seguinte. A gente precisa começar o campeonato vencendo, não mais contra o Palmeiras se a gente quiser ser campeão de tudo. O meu intuito é fazer o São Paulo, aquele São Paulo de 2006, 2007, 2008. Se não me engano, acho que foi esses três anos seguidos que o São Paulo foi campeão, né? São Paulo naquela época esmagou tudo, velho. E eu quero fazer com que esse São Paulo retorne à ativa, tá ligado? A gente precisa ganhar o campeonato brasileiro, velho. Simples assim. Esse é um dos principais objetivos. Claro, Libertadores Mundial seria incrível, mas a gente sabe que talvez não aconteça. Reinaldo, que bola do Reinaldo, hein? Deixadinha boa. Devolveu aqui um, dois. Lucas no meio. Lançou pra ele. Lucas Moura. O Gomes agora foi monstro. Foi bem demais. Olha o São Paulo. Cara, a defesa do Palmeiras é muito forte. É muito fechadinha ali no meio, tá ligado? Olha como a gente não tem espaço. Esperar a bola um pouco mais atrás. Tentar receber. Abriu agora no meio. Olha o Lucas. Não, Cazê. O Casemiro agora podia ter tocado essa bola e falta em cima do Everton, velho. Dudu, 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 Dudu. Cruzou. Boa. Se ele chutasse, era gol, cara. Por sorte, o Dudu não desconfiou no Thiago Volpo. Bom lançamento. Olha o Muzão. Vai partir em velocidade agora. Já deixou na saudade. Vem chegando bem pro drible. Boa bola. Pra trás. Não. Não. Não era assim que eu queria o passe. Ainda pode dar certo. Relaxa. Vamos lá. Vamos jogar pra canhota. Nossa, o Palmeiras já fechou tudo. Opa. Opa. A falta é boa. Falta daqui é boa, mano. A falta daqui é excelente, senhoras e senhores. É só a gente poder acertar o ângulo da batida. A bola passa por cima. Ou por pouco. O Rogério Senne, que é um excelente cobrador de falta, né? Fica puto com a desperdiçada do Muzão, velho. Gabriel Jesus. Aí não, papai. Boa, Nicão. Que passe, velho. Ah, preciso de opção, velho. Quem vem junto com nós? Aí, boa. Vamos caser. Vamos caser. Vamos caser. Isso. Olha o São Paulo chegando. 41 minutos. É a hora do gol. Galera. Numu. Recebeu o Muzão. Deram espaço. Tudo que ele precisava. Gomes. Tava em cima. Nicão na sobra. Chegou bem o Nicão. O Muzão recebeu. Tentou o corte de letra. Vem sobrando com o Lucas Moura. Lucas, ajeita, Everton. Deu só falar. Aquele cruzamento de letra não era ali que queria. Eu queria aquela bola do Lucas, tá? Aí, aí. E o Everton. Com uma excelente defesa, velho. 45 minutos. É a hora do São Paulo. No escanteio. Cobrado. Gol. Calma, por que não? O Muzão tá aqui pra salvar o São Paulo. Pra erguer. Pra trazer de volta. Aquele São Paulo. Que a gente tem saudade. De cabeça, o Morela. O Everton até tentou pegar. Ele espalma. Só que a bola na ponta com a sorte de bater na trave e entrar pro fundo da rede. Gol do São Paulo. 1x0 do Palmeiras. No finalzinho, no primeiro tempo. Num bom, num bilotado. É gol nosso. Zé Rafael. Bola na ponta pra Kennedy. Kennedy cruzou. Meu Deus. O voo falhou. Oh, meu Deus. Gabriel, menino. Dudu. Trabalha o Palmeiras. Vem chegando. Zé Rafael. Gabriel Jesus. Devolveu. Olha a pressão no Palmeiras. Boa, Reinaldo. Boa, Reinaldo. Casemiro passei jogando. Musão viu. Ai, passei errado, hein. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Tales Costa. Boa. Aqui, ó. Deixou. Olha o Musão com espaço. Bateu mal. Nas mãos do Everton. Tranquilo, hein. Bate mal demais, velho. Tira, caramba. Vamos tirar essa bola daí, papai. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. O que que é isso? Gol do Palmeiras. A bola sobrou. Saiu mal a argoleta. Zé Rafael aproveita um a um. Empata o jogo no segundo tempo. Não é possível. O que que é isso? Caramba, driblaça, hein, Musão. Eu tô sozinho, velho. Já ajuda aqui, velho. Já ajuda. Vamos. Bora, Lucas. Aqui, ó. Passou por cima. Que bola. Que bola. Ganha velocidade, Musão. Nossa, Gomes, velho. O que que é isso? Bora, caramba. Boa bola. É isso. E agora, São Paulo? Ah, caramba. Boa marcação no time do Palmeiras. Tá jogando demais. Palmeiras na defesa, velho. Ah, Marco Socha. Pra conseguir a sobra, eu tô dando a vida em campo. Eu tô tentando ajudar o time do São Paulo do jeito que dá, velho. Tô com medo de levar mais um gol. Oh, meu Deus do céu. Ajuda o São Paulo. Cruzamento. Boa, Reinaldo. Ai, 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 ai. Não pode tocar sempre o meio, não. Mas o contra-ataque pode ser bom. O Musão botou a velocidade. O Musão botou na frente. Luan. Olha essa dupla de zaga do Palmeiras. Incrível o que tão jogando hoje. Tão segurando o Mu. Tão segurando o São Paulo. Vamos. Casimiro. Pra Lucas. O Musão tá aqui. Recebeu. Devolveu na frente. Lucas, pode devolver o Mu. Vamos ou não, caramba, Lucas. Fiz tudo errado, velho. Meu Deus. Era só tocar de novo. Era só tocar de novo, mano. Não é possível. Vai acabar o jogo. O São Paulo empata com o Palmeiras 1x1. Que tropeço, velho. O único time de São Paulo que a gente ganhou até agora foi o Corinthians. Ai, ai. Olha, quem começou ganhando foi o Cuiabá. O Coritiba ganhou de 3 aulas no Atlético-Pranense. Normal, né? Normal. É freguesia. É assim mesmo, né, velho? Flamengo ganhou do Grêmio. O Vasco perdeu. Tá? O Cruzeiro também perdeu. O Santos venceu o Corinthians. E por enquanto, na zona de rebaixamento, então, fica Vasco, Atlético-Pranense, América Mineira e Fortaleza. E agora do Cruzeiro, então, com o Marcelo Moreno, a Ayrton Giovani. O Cruzeiro que tá tentando se reestruturar até agora, né, cara? Time, teoricamente, fraco. Temos que ganhar, né, São Paulo? Pô, tá de sacanagem. Temos que ganhar, velho. Vem o cruzamento. A bola branca é grande. Era tira, Reinaldo. Pode tocar aqui já, Casemiro. Olha a bola. De primeira, hein? Que devolução. Lá na ponta. Passou. Recebeu o Nicão. Contra-ataque bom no São Paulo. Nicão. Tenta achar o Muzão. Dominou. Caixa. Caixa. Gol do São Paulo. E ele vai provocar a torcida do Cruzeiro. É louco ele, cara. É louco. O que é isso? Que golaço. Nicão mandou um golaço. O Muzão ganhou a defesa matando no peito. E aí, cara a cara. Finaliza. Faz um golaço. Grava essa bola. E tá lá, papai. O que a gente não conseguiu fazer em 90 minutos, a gente faz em 9 contra o Cruzeiro. E mostra realmente a superioridade do Palmeiras em quesito defensivo. E mostra que o time do Cruzeiro, cara, tem que se despertar, pô. Tem que jogar. Tem que jogar forte. Porque eu vou vir com tudo. Tales. Boa bola lançada. Muzão vai ganhar. Botar na frente. Já tenta o corte pra cima do primeiro. Quem passa é o Lucas. Agora nas costas. Lucas Moura. Pra fora. Quase. Caramba. Golaço. Nossa. E o Volpo faz uma defesa gigante, cara. E o Volpo faz uma defesa gigante agora. Olha só. Ele sobe nela. Vai buscar ela na gaveta. Os torcedores do Cruzeiro já estavam comemorando. No Independência. Casemiro fatiou. Eu tô passando. O Nicão. O Nicão tentou. Pode. Vai. Nossa. Que bolaça. De primeira. O Muzão recebeu. Vai botar a velocidade. Vai chegar pra cima. Já cortou. Puxou. Bateu. Golaço. Não. Lucas França. Ele fala. Meu, carne. Como esse cara pegou isso? Cortou. Tirou. E aí, meu parceiro. Ela quase entra. Ela chega do Cruzeiro. Marcelo Moreno. Boa bola na frente. Vai tentar chutar. Cortou. Rômulo. Rolou pro meio. Eu pensei que ia finalizar. Era a melhor opção, eu acho, hein? Marcelo Moreno. Continua tentando chegar. Boa tirada do time do São Paulo. Pra sair jogando no 1-2. Já matou a defesa. É velocidade do Muzão que vocês querem. Então toma. O pai vai chegando com categoria. Cara a cara com o goleiro. Soltou a perna de esquerda na trave. Sobrou o gol. Gol. Do Tricolo. 2 a 0. Vai vencendo com vantagem por enquanto o primeiro tempo. Galeri. Na sobra do Muzão. Não tinha como tocar essa bola. Eu tava bem marcada, né, velho? Então eu tentei o chute. E aí perfeita assistência, velho. Olha a torcida. Em plena Arena Independência. Como canta. Pô, a torcida do São Paulo é gigante, né, cara? Tá no Brasil inteiro. Fora de casa mesmo assim. Só dá pra escutar. Não dá pra escutar a torcida do Cruzeiro, não. Boa, Casimiro. Boa bola. Olha ele, hein? Lançamento absurdo na frente. Galeri. Chegou, protegeu. Rolou de letra. Muzão abriu. Lá na ponta com o Rafinha. Rafinha, pode devolver. O Mu vem de novo. Vai pro drible. Pra jogada. E ficou no chão. Quase. Começou a segunda etapa, senhoras e senhores. E o Muzão já brincando. Daqui a pouco a gente sai daqui. Os caras vão invadir o gramado, mano. Querendo bater na gente. Ih, olha lá, ó. Começou a se pegar na mais forte do Cruzeiro, mano. Vai, brinca com os caras. Brinca. Pro Lucas, hein? Pro Lucas, hein? Luquinhas. Ih, rapaz. Aqui é caixa. Aqui já é gol. Boa bola. Cara a cara com o goleiro. Soltou o pé. Gol. Do São Paulo. 3 a 0, 53 minutos. Aí, naquele passe do Lucas ali, já desmoronou a defesa do Cruzeiro. Olha só. E o Muzão, pelo meio. Aí, recebeu sozinho. É artilheiro. Bate muito forte, está lá. Caramba, que bolinha na frente para o Rômulo. O Rômulo vai finalizar. Prefiro segurar. Rodou, girou, bateu. Ah, mano. Olha esse Volpi, velho. Que que é isso, mano? A nossa sorte do ataque está ficando muito bem. Você chutou agora o Volpi, mano. Você chutou e o Volpi aceitou, mano. É simples assim, velho. Olha isso, ó. O drible. A finalização. E o Volpi empurrando para ele no próprio gol. Pô, Reinaldo. A bola ganha. É agora, hein, Muzão. Ai, 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 ai. Eu ia para aquele drible. Eu ia tentar isso. De novo. Boa bola. Ele desistiu da jogada. O toque é de letra. O Muzão vai brincando com o Cruzeiro. Chega bem. Pela ponta. Olha ele, hein. Ó. Chute no vácuo. Ele vai simplesmente deitando. O São Paulo vai chegando. Gol. Gol. No Tricas. 4x1. São Paulo goleando o Cruzeiro. E o Muzão. Cara, a gente vai ser odiado nesse Brasil, velho. Eu estou vendo. Eu já estou vendo, cara. Ai, ai, velho. Mas, pô, futebol é arte, pô. Eu estou fazendo o papel do futebol é arte, mano. O Neymar fazia isso e vocês amavam o Neymar, né, velho? Lucas. Caramba, Lucas. Que visão, velho. Não precisa nem pedir essa bola. Só gritei, né? É, isso é pedir, né? Ei. Driblou. Foi para cima. Olha o Muz. Outro drible. Outra jogadaça. Tentava passar o chapéu. Ah, matou na minha mão. Patrick. Que bola, hein, meu irmãozinho? E aí, o Jusão opta para finalizar o jogo. Um gol de Muz. Caleri. Itális Costa. São Paulo vence para o 4x1 Cruzeiro fora de casa. E a gente consegue os três primeiros pontos para zero. Não, velho. Jogo bom, nossa. Jogo bom, jogo bom. Ó, a gente está em sexto colocado com quatro pontos. Em primeiro colocado, o Coritiba com duas vitórias em dois jogos. Coxa líder. Venceu 4x1 no time do Bragantino. Mano, e a gente vai pegar o Coxa agora. O melhor time do Brasil no momento, cara. Ou os caras simplesmente estão esmagando, velho. Se a gente for dar uma olhada no time dos caras, a gente já está ligado, né? Mas é um time maço. Em questão de artilharia no Brasileirão, hein? Muz com três gols em dois jogos. Zé Rafael com três em dois também. Vem Genilson no Cuiabá e Danilo, volante, com dois gols em dois jogos. Esse cara vem com Richardson, Allan Kardec, Carioca, Oscar, Lucas Leiva, Rafinha, Henrique, Leandro Castanho, Danilo, Matheus e Smalley. Mano, time maço. O melhor time do Brasil. No Morumbi vai ser interessante enfrentar, agora sim, o maior Verdão, velho. Galera, eu estou falando isso porque eu sou coxa branca. Eu não estou falando para irritar os palmeirense. Eu sou coxa branca, tá? Tenho certeza que esse vai ser um dos jogos mais difíceis da temporada até agora, tá, rapaziada? O Curitiba vem muito forte. É um elenco pesadíssimo. Os caras realmente investiram muito. Parabéns à nova diretoria do Verdão. Pô, e depois do São Paulo, mano, seria meu sonho eu jogar no meu time do coração, né? Quem sabe ano que vem o Musão não chega aí no coxa e a gente não faz essa parceria, velho. Olha que driblasse, hein? Que jogada, hein? A visão é boa. O lançamento está valendo. Posição tudo regular. Pegou na mão do Danilo. Seria lindo eu começar esse campeonato com um golaço de falta, velho. Seria incrível. Olha a pose dele, hein? Caramba, ele lembra muito a pose do Cristiano Ronaldo, velho. O que é isso? Vamos lá para cima do Verdão, velho. Para cima do Curitiba. Eu vou para a batida direta, mano. Não tem jeito, não, velho. Para mim aqui é só a batida direta que importa, velho. Aqui, ó. É aqui, ó. É o tapa. É o tapa, papai. Nossa, na trave! A bola pegou um efeito gigantesco. Estoura na trave, Lucas. Reinaldo. Aventando não chegar ao time do São Paulo. Lucas lançou para na grande área. Tira de lá o time do Curitiba. E Charlson para trás. Perigoso. Saiu de gol em errado, Leandro Castan. Agora sim, Casemiro. Tales Costa. Olha o Tricolor chegando. Para o cruzamento agora, quem sabe? Danilo. Muito bem na marcação. Olha o Mu. Daí, Muzão. Engatilhou. Soltou o pé. E o Matheus faz uma linda defesa. Bem escanteio o time do Curitiba, hein? Cruzamento pintou. Ai, 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 ai. O toque foi bom. E a bola passou perto. Boa. Que passe, hein? Que passe, Nicão. Vamos lá, Muzão. Para cima. Bom drible. Já cortou o primeiro. Tentava o lançamento, Leandro Castan muito bem. Caramba, a defesa do coxa está difícil de passar, velho. Que que é isso? Porra, está de sacanagem. A gente buscou no jogo, tá? A gente querendo o jogo, hein? Galera, e passei, irmão. Boa bola agora. Ah, que que é isso, Lucas, Matheus. Ah, ele fez a jogada errada. Eu ia disparar e ficar sozinho contra o goleiro, mano. Vem cá. Vem, 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 vem. Boa. Calma. Passou, irmão. Passou. Essa é a bola. Essa é a bola. Salvo, Matheus. O que que está jogando esse Matheus, mano? Um passe absurdo. Tirou dele. Bateu. E o Matheus? Queimarrou para outra grande defesa. Cruzamento pintou. Subiu. Tirando de lá o Danilo. Time do Curitiba fortíssimo. Pressão nossa. Vamos tentar aqui de longe. Em cima do Lucas. Estava mal posicionado o Lucas. Quem sabe o chute de longe possa ser nossa arma, velho. E vem o Muzão. Esmalho. Cara, que time é esse do São Paulo? Do Curitiba, na verdade, né? Caramba, mano. Olha o contra-golpe, velho. Lucas, para tu, irmão. Tem que cravar agora. Tem que cravar agora. Lucas contra o goleiro. Lucas contra o goleiro. Para fora. Acabadinho, irmão. Acabadinho, papai. Acaba essa bola, Lucas. A gente precisa ganhar no Curitiba, velho. A gente tem que ganhar esse jogo para a gente sumir liderança, velho. A gente tem que tirar os pontos do líder. Esses caras vão querer um empate para o coxa, que está grande para eles, tá? A gente tem que vencer, velho. Danilo para trás. Charlson. Gol do Alancar. Até que gol do Curitiba. Gol do líder. Ah, cara. Que que é isso, São Paulo? Que defesa é essa? Olha aí o lance desse cara, ó. Richard de calcanhar, mano. E aí? Sem chance para a defesa. Matou a defesa de toque de calcanhar, velho. Mano, a gente não pode perder para o coxa, velho. Oh, não. Vamos tentar ganhar, pô. Tá de sacanagem. Olha aí que drible do Musão. Alguém tem que acompanhar. Eu estou sozinho, cara. Vamos, São Paulo. Não vai, mano. Não, simplesmente não vai. Boa. Lucas! Matheus no canto. Nossa, que noite. Que dia iluminado esse cara aí, mano. Meu Deus. Vamos, sai, sai, sai. Vamos, Rafinha. Vamos, Rafinha. Com a bola. É isso, pai. Vamos, Lucas. Agora, pelo menos empate, velho. 66 minutos. Dá para sonhar. Dá para sonhar. Dá para sonhar. Vamos, passe muito atrás, velho. Aí, meu controle. Vai tomar banho esse controle. Filho da mãe, cara. Que coisa. Consegui o corte, pelo menos. Passou. Toma, Lucas. Faz, pai. Faz. Gol! Bolaço! É do São Paulo. De empate, Lucas. De um bolaço agora, mano. E vamos para a virada, cara. Tem que virar esse jogo, mano. Tem que virar esse jogo, velho. Olha o lance do Musão. Esperou o Lucas passar. E aí, a pateada bonita por cima. O Lucas pegou bonito na bola, hein. Pegou bem demais. Ai, 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 ai. Caramba, Volpi. Que defesa. O esmalho lateral veio voando num voleio, cara. Ah, o Coxa tá de sacanagem. O time do Coxa tá muito forte, mano. Que que é isso que os caras fizeram, mano? Em nove anos, hein. Nove anos os caras deixaram esse monstro aí. Oh. Vamos pra cima. Ah, não. Droga. Boa. É nossa ainda. Dá pra puxar o contra-ataque. A gente tem que vencer esse jogo, velho. Já falei pra vocês o nosso papo, velho. Temos que vencer esse jogo. Lucas, boa bola. Passou. Toma, pai. Toma. Faz, por favor. Vamos. Gol. Luciano. Lindo gol dele. Luciano. Pra fazer dois a um. O São Paulo vira com duas assistências do gol de Lucas e do Luciano. No cantinho embaixo. É o Tricas. Não tem jeito. É o Tricolor. Tá lá. Lindo gol, Luciano. Lindo gol, irmão. Patrick. Pra Lucas. Lucas, a devolução pra ele é boa. No meio de todo mundo, Lucas. Aqui, ó. O pai tá aqui. Isso. Recebeu. Girou. Bom giro do Musão. Vem pra cima. Agora ele, o goleiro, saiu. Ah, tá de sacanagem. Bem agora, mano. Bem agora. O que será que aconteceu? Matheus salvou. Ah, cara. Ah, velho. O controle desgraçado. Ai, ai. Richarlison. Volpe. Fala do Volpe. Critica ele. Critico o Volpe agora que eu quero ver. Defesaça. O Richarlison tentou nos 90 a mais. Volpe. Voou na bola. Salva o São Paulo. Lucas sai. Tem troca no final. Senhoras e senhores, último lance. Dramático. Dramático. Richarlison pra fora. Na trave. Acabou. O São Paulo de virada vence o time do Curitiba. E vamos ver como é ficar o campeonato brasileiro depois disso, hein. Vamos ver. Pô, que jogo, hein. Jogo pegadíssimo. Parabéns ao Coche. Baita disputa, velho. Primeiro colocado, Flamengo com 9. Segundo colocado, Palmeiras com 7. São Paulo com 7. Santos com 7. Curitiba com 6 pontos agora. O Corinthians com 6. Atlético Mineiro. Nossa, cara. Muito pegado o campeonato por enquanto. Só restam 4 times que não pontuaram nenhum pontinho, tá? Que tem 3 derrotas em 3 jogos. Botafogo, Grêmio, Fortaleza e América Mineiro, mano. Ai, 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 ai. E depois, no próximo episódio, a gente tem o quê? Temos, então, Libertadores de novo, Fluminense, Atlético Uniense. Enfim, vai ter bastante jogo. Depois, no próximo mês, Flamengo, Copa do Brasil e tudo mais. Então, se a gente não pode deixar de se inscrever aqui. Se inscreva no canal para os próximos episódios do nosso Modo Carreira. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho